Música Ex-cadetes FFDT Linengrua lamenta o tratamento comissão recrutamento. Ex-cadetes João Pinto de Araújo, a tua lamentação, né? Ex-cadetes João Pinto de Araújo, a tua colega, Joannico Mendes da Silva, e a tua lamentação, comissão recrutamento eliminado na Sirena Naran. O silista também desconfia e envolve a arte marseilla no Jajaloc passado. Mais bem, a tua lamentação, comissão recrutamento nulo nafate em Sirena Naran. Não é Sirena em Rua Moss, marca a presença e a faturada ter formatura. Não continua bem-vindo. Mais bem, a tua centra de formação treino, comissão recrutamento, verificada que essa lista cadete Sirena Nian, Sirena em Rua Nianaran, a isa falha na igreja lista. Não é, comissão a sua rua, se a fila falha, mas tem. Hoje, João Pinto considera a comissão recrutamento e tratamento para a isa. Na igreja 23, a minha carta, e a minha carta de recurso para a minha general. Então, a minha mãe não vai confirmar a fila de falha, ela é uma das países que eu sou general. Então, em 2027, a minha mãe não vai confirmar a minha vontade, a minha mãe não vai confirmar. Mas a minha mãe não vai confirmar. A minha mãe não vai confirmar, a sua mãe não vai confirmar que a minha mãe não só vai confirmar Mas a minha mãe não vai confirmar. Muita, como isso경as foram per rättindung, e ela já conseguimos acompanhinar a fila de falha de falha, mas a minha mãe não vai confirmar. Nossos na minha opinião, eu queria conseguir Yeah, não sei nem quando você fez isso. Também tem conta e-mãe de contagem e-mãe de 602. Além de representante família Marcos Suárez lamenta o serviço comissão organizadora que elimina cadetes na rua e que não tem a justificação rumah. A minha sentimento lamentável tem-te-te-be a situação, não tem a transparência, não tem a justificação para mim, mas o que a gente explica não. A gente acha que dia 27 de setembro, os cadetes foram rodovando, os cadetes são agrupados, nós não escolhemos ele, nós vamos para o centro de formação. No fim, a gente ainda foi afirma que a gente teve uma guerra, mas a gente não tem a desigualdade. E a gente acha que se disponibilizar a suspensão, pelo menos a gente está na carta da autodefesa, tem que fazer uma justificação para a gente. Quando nós nos ensinamos, nós nos ensinamos que nós continuamos em centro de formação e não temos problema. Mas nós nos ensinamos. Agora, nós nos ensinamos em centro de formação e depois nos ensinamos. Nós nos sentimos que nos ensinamos. Cadetes na rua nem bem eliminado e inclui o cadetes na embalo nem bem se festado maior General FFDT. Tenente General Lereanan Timur declara que o quartel General FFDT faturada com lamentação serne de embalo e tenta confirmar o seu telefone, atuaçou comissão organizadora. Maibé, relação pública FFDTL, Hateten, presidente de comissão de recrutamento ocupado, relaciona cadetes serne e a formação Iremetinarou. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, GMN.